Converso hoje com o pesquisador da Embrapa, uva e vinho, Flávio Belo Fialho. Bom dia, Flávio. Bom dia, Tavio. Tudo bem? Tudo bem. Você está aí no sul do Brasil, né? Embrapa, uva e vinho. Sim, Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, a terra da uva, terra do vinho, da região do vinho. Vamos falar de um assunto que eu gosto muito, aliás, consumo muito. Um grande apreciador. Vinho. Bem, vem cá. Nós vamos falar especificamente hoje sobre o diagnóstico de pragas das videiras. Um trabalho que a Embrapa, uva e vinho, faz e aprimora para os nossos vitivinicultores conseguirem detectar antes e combater aquilo que pode prejudicar a sua produção e, às vezes, até destruir grandes plantações. Eu vou começar com uma curiosidade. Muita gente chega num vinhedo de uma grande vinícola e olha lá, vê uma porção de pés de rosas plantados embaixo das videiras. Aí as pessoas falam, mas isso aqui é produção de uva ou é produção de flores da olambra? Não é nada disso. Na verdade, essas rosas são sinalizadoras naturais de possíveis problemas de pragas e doenças, porque elas são muito sensíveis. É isso? Sim, sim, se utiliza para isso. E também porque é bonito. Então, é bom e é bonito. É útil e é bonito. Bom, a gente sabe que videiras são muito suscetíveis a pragas e doenças. No sul do Brasil, inclusive, nós temos muita humildade, aquilo que acaba favorecendo a proliferação de bactérias, fungos e etc. Como é que é esse trabalho que vocês estão fazendo, que através de um aplicativo, o produtor de uva, seja para vinho, seja para o uva de mesa, vai poder identificar possíveis problemas na sua cultura? Bem, esse é um trabalho justamente para ajudar o produtor, porque muitas vezes pode acontecer, de estar acontecendo um problema na propriedade, ele não sabe o que é. E é muito importante que o diagnóstico desse problema seja feito o mais rápido possível. Em algumas situações, isso aí pode evitar que o problema se alastre. Se nós tratamos o problema enquanto ele ainda está pequeno e localizado em uma área da propriedade, nós podemos utilizar menos defensivos e, com isso, ter um menor custo para resolver o problema e também menor impacto ambiental e, consequentemente, menos resíduos no produto final, na uva. Que é o produto final. Se é possível fazer esse diagnóstico precoce, o mais rápido possível, isso é uma coisa vantajosa. Quais são os... Nós precisamos de desenvolver um aplicativo para o produtor poder fazer esse diagnóstico. Quais são os principais problemas de pragas e doenças para vitivinicultura? Bom, o mais comum é o milde, é um fungo que ataca a cadeira, principalmente em condições de bastante umidade, que é o que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e é disparado o que mais ocorre. Esse problema, o produtor já está bastante acostumado com ele, consegue reconhecer com facilidade. O problema é quando acontece alguma outra coisa que ele não está familiarizado. Familiarizado. E aí eu vi ali pelo aplicativo, que alguém estava movimentando, e nós usamos as imagens para ilustrar enquanto você falava, que tem várias... Olha lá o aplicativo. Então aí você não fica restrito ao mildo, você apresenta aí várias formas de como fungos e bactérias, pragas e doenças podem atingir a parreira, alterando aí cor, forma da folha e etc e tal. É isso que vocês fizeram? Sim. Com base no que está acontecendo no campo, o sistema vai fazendo perguntas para o produtor, e essas perguntas são ilustradas com fotografias para as possíveis respostas. E o produtor vai respondendo de acordo com aquilo que ele está enxergando no campo. À medida que ele vai respondendo, o sistema vai pegando essa informação e vai utilizando essa informação para tentar chegar num diagnóstico. Então se ele vê que as respostas estão levando para uma determinada doença, ele faz outras perguntas para confirmar se aquilo lá mesmo que está ocorrendo, e ele continua fazendo mais perguntas, porque o sistema pode detectar mais de uma doença simultânea. Às vezes tem mais de uma coisa acontecendo ao mesmo tempo, o sistema é capaz de detectar isso. E com esses dados, o sistema fornece a orientação ao produtor do que ele deve fazer, ou ele pega esses dados e informações e tem que chamar um técnico? Ele orienta. O produtor dá uma ideia do que é o problema, ele dá um diagnóstico inicial. Depois de responder um determinado número de perguntas, o sistema diz, olha, tem tanto por cento de ser, digamos, milde, ou tanto por cento de ser alguma outra coisa. E aí, nessa lista, o produtor clicar lá no nome da doença, ele vai para uma página que dá mais informações a respeito da doença. Ele descreve em detalhes os sintomas e dá uma orientação de formas de prevenção, de controle e de manejo do problema. Que legal isso. Não são só doenças de pragas, ele detecta também outros distúrbios fisiológicos, distúrbios nutricionais, fenômenos climáticos, geada, granizo, esse tipo de coisa ele também detecta. Que legal. O nome do programa é Uzum Uva, né? É isso. Uzum Uva. É, Uzum Uva. O nome Uzum é porque Uzum significa uva em turco, que é a língua que se fala na região de onde a uva é originária. Sim, sim. Nós temos o nome. Legal. Matou a minha curiosidade porque eu ia perguntar, o que é Uzum? Se seria um foco, um Uzum na folha, na planta. Não, Uzum é como a uva era chamada na sua região originária. É a uva em turco. Urquia, que é de lá que veio. Vem cá, uma outra questão. O programa já está em, aliás, antes disso, é uma evolução de outros programas, porque a gente vem acompanhando essas evoluções aqui, passo a passo, ano após ano, a tecnologia vai melhorando. A própria Embrapa tem vários programas e foi pioneira em vários programas, onde você identificava pragas e doenças, mas assim, você tinha que mandar a foto para depois fazer a comparação. Aí não, você já vai descrevendo, olha, a folha da minha parreira aqui está meia esbranquiçada com pontos amarelados. Aí o sistema fala pra ele, manda a foto, fala, tá assim? Não, não tá assim? Não, né? E ele vai descrevendo e acertando melhor o diagnóstico. Bacana isso, uma bela evolução, hein? Sim, nós já estamos trabalhando há algum tempo nesse sistema e, originalmente, o sistema já existia online, de uma forma de um site na internet, que o produtor poderia acessar e rodar o programa e fazer o diagnóstico. O problema disso daí é que, quando ele vai para o campo, muitas vezes não tem sinal de internet, não conseguia acessar o sistema. Esse é o problema. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos aquele sistema que nós tínhamos desenvolvido, nós adaptamos ele, nós criamos, na verdade, um outro programa, que é um aplicativo para utilizar em celular. Então, ele pode instalar no celular, levar lá para o campo, e ele está sempre com o sistema de diagnóstico lá. Ele vê qualquer coisa estranha, ele só tira o celular e consulta o sistema, o sistema dá o diagnóstico. Legal. E, além das informações, ele também tem acesso, mas aí precisaria estar conectado, ele tem acesso a outras publicações com mais informações a respeito do problema. Ele pode confirmar se realmente é aquilo lá ou não. Legal. Então, está aí, fica o alerta. Quando a gente faz entrevistas aqui sobre a importância da conectividade, é justamente por isso. porque, às vezes, a tecnologia vai desenvolvendo e vai acelerando, mas quem está lá no campo, como não tem conectividade 100%, está longe e distante disso, e aí pode ser tarde demais para resolver o problema. O governo brasileiro já tem um programa novo aí, grande, de colocação de vários sistemas de conectividade para o campo, que vai ser muito bom, inclusive, exemplificando isso que você deu. E, para você ter uma ideia, às vezes, as pessoas falam, mas é que custa dinheiro e é difícil fazer a conectividade. Por exemplo, a gente está entrando no 5G agora. São Paulo deve ser uma das primeiras cidades, a capital aqui é a nossa, de onde a gente opera, aonde a gente vai ter o sistema 5G. Mas a Prefeitura de São Paulo acabou de liberar um sistema de montagens de antenas em áreas de sombra e de periferia, onde nem a internet e a conexão a pessoa consegue ter em uma cidade grande como São Paulo. Então, numa cidade como São Paulo, você imagina lá na roça, como a gente já disse, lá no campo, lá... Imagina no campo, em São Paulo tem conexão, imagina no campo. No campo. Ok, Flávio, para quem quiser, o sistema já está em operação, para quem quiser mais informações, vou utilizar os conhecimentos de vocês aí, qual é o endereço de internet? O sistema UZUM, ele está disponível no www.cnpuv.embrata.br barra UZUM, vamos dizer. E ele também, para baixar o sistema e instalar no aplicativo, é só procurar na Play Store, ele está disponível para Android. Procura por UZUM UVA e ele vai aparecer lá e é só instalar e está pronto para usar. Muito legal esse nome, hein? Obrigado aí por me transmitir esse conhecimento aí. UZUM, não sabia que é o nome da UVA na região lá onde ela surgiu, na Turquia, que a UVA é original. É, no Cáucaso. No Cáucaso, exatamente. Parece nome de Operação da Polícia Federal, quando põe aquelas coisas. Operação Furacão, Tempestade no Deserto. UZUM UVA. Legal, Flávio. Nome muito bom, nunca mais vou esquecer. Forte abraço e boas festas para você e todos aí da Embrapa, UVA e Vinho, no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. E continuem aí com esse belíssimo trabalho de pesquisa e desenvolvimento que vocês, técnicos, cientistas e pesquisadores brasileiros, fazem dia após dia, ano após ano, de forma incansável, possibilitando que a gente tenha no agronegócio brasileiro o grau de evolução que a gente vem tendo ano após ano. Um abraço, Flávio. Muito obrigado e um abraço. Obrigado.